Olá, eu sou a Adriele e seja muito bem-vindo ao canal. Antes desse vídeo começar, eu peço que você deixe seu like e se inscreva aqui porque vai me ajudar muito. Então, vamos começar o vídeo. Quer aprender a baixar vídeo direto do YouTube pelo seu celular? É muito fácil e rápido. E nesse vídeo eu vou explicar tudinho pra você. E fica até o final desse vídeo, porque no final eu vou te dar uma dica muito especial, uma dica bônus de como baixar aplicativos pagos diretamente pelo seu celular. É muito fácil e rápido também. É uma dica bônus e vocês vão verão. A não ser que você seja horrível e tenha dinheiro pra pagar, né? Esses aplicativos pagos são tipo... Ai, a batalha tá fria. Esses aplicativos pagos são tipo o PixArt, aqueles filtros Dross, entre outros aplicativos que você tem que ficar pagando mensalidade, essas coisas que eles mostram e você vai baixar a pisantaria. Tô se dando coisa errada. Então é isso, bora pro vídeo. Puxa a vinheta. Para o primeiro passo, você terá que abrir o YouTube e pesquisar pelo vídeo que você quer baixar. No meu caso, eu escolhi esse aqui como demonstração. Então agora, você vai vir em compartilhar e copiar o link. Depois é só você ir até o Google e pesquisar por Download, Vídeo e YouTube. Lembrando que eu estarei deixando o link aqui na descrição, para que seja mais fácil de você encontrar. Pode ver que tem dois aí em cima, eu vou passar e vou utilizar esse daqui. Porque na minha opinião, ele foi um dos melhores. Então agora, é só você colar o link ali em cima e clicar em Obter Link. E vai aparecer isso para você. Jete o link, você clica e clica em Abaixar. Prontinho, seu download está iniciando. Enquanto seu download está iniciando, se você quiser, você pode clicar em Continuar para baixar outros vídeos ao mesmo tempo. Prontinho, meu download foi concluído e já está na minha galeria. Então sai desse vídeo, porque antes desse vídeo terminar, eu vou te ensinar como usar funções prós dos aplicativos, como por exemplo, o PicsArt, o CapCut, o Canva. Não sei o que você não queira, né? Porque a não ser que seja rico também, porque se você for rico, você pode pagar. Muito rápido, tô falando. Se você for rico, você pode pagar por isso, mas se você for fruto, você não tem dinheiro pra pagar. Aí você vai querer usar outro jeito pra poder usar, né? A primeira etapa é você ir até o Google e pesquisar por TRXUSS. Prontinho, e você vai clicar nesse primeiro site que está aparecendo. Vai acertar. E olha quantos aplicativos premium você pode abaixar. Pra abaixar é muito fácil, é só você clicar no aplicativo, que ele já vai aparecer pra você fazendo download. Lembrando que o link também estará aqui na descrição, para você poder acessar com mais facilidade. Obrigada por assistir, até o próximo vídeo.